Olha que mira safada Aí ritmo dos fluxos, pega a visão manha Fica de ladainha né otário Sem ladainha com meu nome eu sou arrombado Sem ladainha com meu nome Ela mostra pra mim Marlovinha passa a mão Olha que mira safada Marlovinha passa a mão Olha que mira safada Então novinha Então novinha Já que ela é moca dela Toca xerê Já que ela é moca dela Ele é rei dela Toca xerê Tá xerê, tá xerê, tá xerê, tá xerê é cadela Mas que a xerê é cadela Tá doendo, deixa doer Tá sangrando, deixa sangrar Tá doendo, deixa doer Tá sangrando, deixa sangrar Vai te pegar, vai te botar pra chorar Tá doendo, deixa doer Tá doendo, deixa doer Tá sangrando, deixa sangrar O moleque do gogó que vai mandar pra ela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Tu tá no baile de favela Caralho, desce a porra da xereca Subi com a xereca Desce com a xereca No couro de perna aberta Desce com a xereca Subi com a xereca Desce com a xereca No couro de perna Aqui no baile do gogó Janta de manhã Na frente do paredão Ela desce com a bunda Atrás do paredão Mãe chupa, mãe chupa Mãe chupa no meio da rua Mãe chupa, mãe chupa Mãe chupa no meio da rua Mãe chupa, mãe chupa Mãe chupa no meio da rua Mais uma no útero dela Aham! Pelas Barbas do Profeta E gente ferreira Malandro Tropa do gordão Só moleque bravo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mãe chupa, mãe chupa eh Link Gir No FX Mãe chupa, mãe chupa eh Mãe chupa, mãe chupa eh Mãe chupa eh